Sejam bem-vindos ao Caberno do Orcego, meu nome é Fábio e vamos lá para mais um gameplay do jogo Gotham Knights Esse jogo aí que já antemão já é bem criticado né A galera já está aí meio que olha, esse negócio vai dar certo hein Mas eu ainda tenho esperança hein, tenho esperanças que pode dar muito certo esse trabalho Pelo menos sou divertido, isso eu garanto Não sei, não posso garantir na verdade Mas de qualquer maneira então, o site Geni tem feito uma matéria forte este mês aí Trazendo detalhes da história, jogabilidade e etc E revelou então a jogabilidade do Red Hood, o Capuz Vermelho Dois Red Hoods, inclusive explorando essa questão do co-op Então eu vou assistir junto com vocês aqui, ver como é que ficou toda essa parada de jogabilidade Até porque do Capuz Vermelho é o que eu tenho mais o pé atrás aí né Esse negócio de poderzinho, do cara gigantesco aí, sei não hein Mas vamos assistir, vamos tirar nossas conclusões aqui juntinho com você Porque eu quero saber depois a sua opinião também Então está aqui o vídeo, vamos botar para rodar Só que está em inglês tá, não tem nem legenda e nem dublagem Então eu vou dizendo mais ou menos o que eles estão falando aqui durante o vídeo Então nós vamos mostrar o gameplay de dois Capuzes Vermelhos ou Capuz Vermelho diferente com um nível alto Capuz Vermelho continua sendo um cara raifoso Capuz Vermelho é um dos personagens com o maior alcance dos seus golpes Capuz Vermelho é um dos personagens com o maior alcance dos seus golpes inúmeros como possível enquanto permanecer não letal Hum... ok vamo lá E olha lá, começa com o poderzinho já né, esse poderzinho aí, nossa matou o personagem pra mim Ih rapaz, e o poder é tipo uma caveirinha que sai ali? Não, acho que não, né? Ó, tem outro capuz vermelho ali também Cara, essa jogabilidade me lembra do Homem-Aranha Aqui você pode interagir Ali Faz um golpe duplo Tá Aí você vai pegando várias coisinhas que aparecem em tela Ok Aí É isso Resolveu o caso Crime resolvido E a motinha aparece do nada, né? Achei meio bizarro isso Por que a moto tem que aparecer do nada? Não pode simplesmente chamar ela Que nem o Arcanite O Capuz Vermelho é o O Capuz Vermelho é o O Capuz Vermelho é o O Capuz Vermelho Nosso maior personagem No sentido de Robustez e ao mesmo tempo Ele tem um melhor agarrão Então Se você estiver Nesse estilo de jogo É um ótimo lugar Para investir Ele é o Tanquezão Vamos lá Isso é bem Homem-Aranha também Isso me lembra das milícias Que o Homem-Aranha tinha que enfrentar E aí Aperta a bola Para desviar das balas Nossa o tamanho da mulher Essa é grande Ele usa o poder dele Ele usa o poder dele Ele usa o poder dele para dar porrada Também Caracoles Cheio dos raios Aqui vem o Aperta a bola Aperta a bola É interessante Que pelo menos Quando ele foi dar o golpe Ele seguiu o inimigo Não deu no vento a parada Eu vou acolher Eu vou acolher Eu vou acolher Você tem que desviar das balas Desviar Desviar Estava apenas um gosto das formas que você pode construir seu herói escolhido Então é isso meus amigos, agora eu dei umas explicadas aqui, né, tentando convencer a galera que, ó, vai ser legal jogar o Capuz Vermelho, mas enfim, né, é, eu acho que a parte que envolve o Capuz aqui usando o poder dele, é, realmente a parte que você fala, mas fica meio tipo, hum, né, ele faz aqui uma invocação basicamente, inclusive tá aqui, Red Hood Marsket Man Builds, ele faz então a sua convocação aqui de poder, e ele acaba atirando em todo mundo, eu acho que tem uma caveirinha nesse poder dele aqui, hein, Eu acho que tem uma caveirinha ali, ó, não é uma caveirinha? Aqui, ó, parece, posso estar maluco, né, mas enfim, é, esse, se puder tirar esse poder dele, eu acho que vai ser melhor, né, inclusive eles fizeram aqui duas coisas, duas montagens de diferentes personagens que talvez dê a impressão que você não precisa usar esse poder aí, mas enfim, esse golpe que ele dá aqui me lembra um pouco os golpes envolvendo lá o jogo do Homem-Aranha, né, e uma coisa que eu tenho batido o pé aqui, que esse jogo, ele traz, Mais inspirações do jogo do Homem-Aranha do que necessariamente o jogo da série Arkham, mas enfim, de qualquer maneira a gente vai ver aqui a galera então fazer um golpe conjunto, show, beleza, resolve o caso, esse negócio aqui da moto, eu não gostei disso, eu sei que pode ser uma implicânciazinha do tipo, pra quê, né, mas pô, o Arkham Knight tinha aquele lance que você chamava e o carro aparecia, tipo, na esquina que tava lá, ou, enfim, o carro tava materializado em Gotham City, ele tava em algum lugar lá, Inclusive os bandidos podiam mexer no teu carro, né, e você podia lá dar um choque neles, mas aqui a moto aparece do nada, ela se materializa com um passe de mágica, ou uma super tecnologia, teletransporte tal qual eles fazem da torre lá da Liga da Justiça, que o Tim Drake vai usar, né, eu acho que eles podiam deixar a moto, enfim, normal em Gotham City não usar tanto essa tecnologia aí mágica do Tim Drake, mas enfim, fica minhas ressalvas aqui pra moto mágica que aparece. Eu acho que andar com a moto vai ser uma coisa bacana, né, dar sua empinada aqui, dar o grau, né, que a galera gosta, enfim, vai ser interessante, mas aqui a gente entra em outro destaque, então, o Jason Todd, Tancão aqui, dando porrada na galera. Essa skin tá bacana, né, essa aqui, ó, tem o logo do Batman no fundo. Mas, pois bem, então a gente sente aqui toda a pegada do Jason Todd porradeiro. Engraçado que quando você vê aqui, isso aqui também me lembra um pouquinho o jogo do Homem-Aranha, quando você pulava, né, e você podia usar tua teia pra ir direto na porrada no cara, né, com uma voadora. Aqui o Jason faz a mesma coisa, se você perceber, ele vai dar porrada, ó, ele usa a grapple gun e pau, dá porrada no cara aqui. Ok, enfim, ó, o Brawler Beauty. Aqui a outra versão, então, da árvore de evolução do personagem. E aqui você chega na porrada, né, usando um pouco do seu poder, mas um pouco menos. E essa mulher aqui, grandinha. Mas pelo menos eles estão diferenciando um pouco os personagens que são esse segundo nível, né, onde eles são mais fortes. Aqui possivelmente talvez seja a chefe dessa gangue aqui, ela realmente deve ser um personagem um pouco mais forte de se derrotar, mas pelo menos você diferencia daquele outro personagem que eles enfrentaram agora há pouco, né. Não fica só, tipo, a mesma construção de personagem mudando um detalhe da skin ou outro, é que eles mudam especificamente o que envolve realmente a figura, né. Enfim, aí a gente vê o Jason Todd enfrentando. E você vê que eles vão ter que usar bastante o bolinha pra desviar das balas, né. Aqui você vê ele sendo atirado toda hora, né. Deixa eu até dar aqui um play. A gente vai ver um pouquinho disso, ó. Vai atirar, desvia, vai atirar, desvia. E esse ponto eu achei importante isso aqui. De você dar o golpe, o golpe segue o inimigo, né. Ó, bola, desviou das balas. Usou um pouco do poder, né. Bola, ó. Bola. Aí vai lá, bola. Isso. Desviou das balas. Aí a Ash usa o R1, alguma coisa pra dar o triângulo. Acho que era o triângulo que atirava, né. Bateram ali. E dando porrada na galera. Então, assim, é... Eu tô começando a me acostumar com a jogabilidade do Gotham Knights, sem tanto aquele viés da série Ark, como a gente sempre bate o pé também aqui, né. Eu acho que ainda você tem um pouco da lentidão aqui, quando os personagens estão andando, né. Isso é uma coisa que vai demorar um pouco pra galera acostumar, né. Levando em consideração os jogos do Batman. Mas quando você vai vendo, assim, reiteradamente, essas gameplays, conforme eu fiz até com esse aqui do Capuz Vermelho, você começa a se acostumar com a possibilidade que você, enfim, não vai ter tanto problema nesse sentido. Mas ainda assim, é uma barreira que vai existir aí para os jogadores, né. Realmente isso vai ser um problema. Mas, enfim, tirando essa parte aqui, então, do poder mágico do Jason Todd, onde ele usa a sua pistola espiritual aí, né. A lá, Yu Yu Hakusho. O resto até que você consegue levar em consideração, né. Até porque ele tem, então, esse alcance aí, um pouco mais distante para fazer o seu ataque com as balas de borracha. E, ao mesmo tempo, então, ele consegue dar umas porradas fortes, né. Dar agarrões e tudo mais. Então, esse personagem tem algo interessante a se destacar. Mas, confesso que ele não me chama tanta atenção, tal qual os outros. Eu acho que a galera só vai se convencer, realmente, de querer jogar esse jogo, quando tiver as críticas, especificamente, né. Quando a galera que faz as resenças, etc, disser que, pô, esse jogo vale a pena ser jogado. Ou não, a jogabilidade está muito travada, a gente não curtiu. Eu acho que ainda você consegue tirar coisas boas dessa jogabilidade. Mas, só vou ter, realmente, ali, a confirmação disso, quando eu pegar no jogo e, realmente, jogar as aventuras aí da Bat Família. Só fazendo um parêntese aqui, e, recentemente, nós tivemos aí o anúncio da data de lançamento do jogo lá, do Harry Potter, né, que é o Hogwarts Legacy. E esse jogo, que vai ser em 2023, ele tem o seu lançamento para o PlayStation 5, Xbox Series X, assim por diante. Mas, também, tem o seu lançamento para o PlayStation 4 e Xbox One. Eu acho que, se o jogo do Harry Potter, aí, que vai sair depois de Gotham Knights, pode ser para o PlayStation 4 e Xbox One, Gotham Knights também poderia sair para as plataformas da geração passada, né. Poderia rolar isso, até para você manter uma galera aí com uma base bacana para fazer a sua jogatina. Talvez o jogo do Harry Potter não seja tão complexo, tal qual o Gotham Knights. Será que é isso? O jogo do Harry Potter, desculpe, vai sair também para o Switch. O Switch não que seja um console ruim, longe disso. Mas, ele não tem, assim, tanto poderio tal qual é o PlayStation 5, e assim vai indo. Ou mesmo o PlayStation 4, e etc, né. Então, não sei se o Hogwarts Legacy aí pode ser uma coisa um pouco mais tranquila no sentido de rolar consoles, se comparado ao Gotham Knights. Mas, ainda assim, eu acho que podia ter mantido lá o PlayStation 4 e Xbox One, né. A galera ia curtir bastante as aventuras aí da Batfamília. na geração passada, mas, enfim, paciência. De qualquer maneira, eu gostei um pouco mais dessa jogabilidade. Comparado à jogabilidade, a primeira que a gente viu naquele videozinho do As Noturno, do Capuz Vermelho, essa aqui deu uma melhorada, tirando o Fatur do Poder. O restante, né, na porrada mesmo ali, nos tiros, eu acho que começa a fazer um pouco mais sentido para mim. Mas, enfim, pistola espiritual aí vai ser difícil de aguentar, né. Mas, vai que a pistola espiritual aí nos surpreende. É uma das mecânicas do jogo que mais seja satisfatória. Pode ser que sim. Vamos ver o que acontece no futuro. Mas, está chegando, meus amigos. Agosto, já estão na metade. Daí vem setembro. E final de outubro, dia 25, nós teremos a chance de começar a jogar Gotham Knights e trazer as nossas impressões, né. Eu espero que seja um jogo bom. Bato também nessa tecla aqui. Várias teclas sendo batidas, mas essa é uma das que eu mais bato. Quero saber o que você achou da jogabilidade aqui. Tem boas impressões e ainda continua com gosto amargo na boca. Traga seu comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Bem, como aproveite, deixa o morceguinho para segurizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para você não te clicar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fã. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia.